Eita Na hora que faltar alguns segundos, eu vou tá soltando aqui a ultimate do leader Salve galera, como vocês estão aqui, eu assisti no vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês como que vocês podem tá fazendo ou derretendo né, qualquer boss aqui do jogo Principalmente boss de evento que tem premiação pro rank né Como a gente tá vendo aqui, como vocês estão vendo aqui né, tem esse evento aqui atualmente em aberto Em que você registra os seus primeiros dois danos né, que você dá aqui no boss Mas você pode tá treinando aí no boss depois, mas o que importa é essas duas vezes aqui E essas duas vezes ele vai contar o dano máximo que você dá aqui e vai te colocar aqui no rank né Então assim, hoje eu tô ensinando pra vocês galera, o combo do leader O leader ele chega em 200% né, 200 por hora ali Ele consegue derreter qualquer boss O meu não tá tão upado, então vocês podem ver que meu rank não tá tão alto aqui Mas ele acaba dando mais dano do que meu próprio Aizawa Mesmo ele tendo menos poder de combate né, do que meu Aizawa Ele acaba derretendo ali o boss né Vocês podem ver aqui que o Aizawa tem 20 mil de poder de combate né E o meu leader ele tem 18 mil, 2 mil a menos Fora que nem tá tão upado assim, nem o talento dele, nem nada assim do gênero Vou mostrar aqui pra vocês ele né Vocês podem ver que tá me faltando aqui, é, money né, pra tá upando aqui ele Aqui tá os talentos dele, eu peguei esse lado aqui dele E a gente consegue tá chegando em 200% por hora com o leader pra derreter um boss Ele dá mais dano do que meu próprio Aizawa E ganha buff aqui nesse boss Então hoje eu vou te ensinar, eu vou mostrar na realidade primeiro aqui, ele fazendo o boss Com essa velocidade E depois eu vou te ensinar se você tiver dúvida de como fazer também, beleza? E se você não me conhece, prazer, eu sou o Sensei Tem bastante conteúdo aqui de Boku no Hero Se você gostar desse vídeo, se ele te agregar de alguma maneira, peça o meu de mente O seu like e a sua inscrição E deixe aí nos comentários o que que você achou Se você já tava fazendo colida ou não, se você já sabia ou não, beleza? Galera, lembrando né, assim que eu acabo de postar vídeo aqui de manhã Eu também já abro a live lá na TV roxinha Entre as 10, as 11 mais ou menos É o horário que eu acabo abrindo a live Eu te convido pra estar participando da live Até porque se você tiver algum tipo de dúvida Você pode estar perguntando na live e eu acabo te respondendo, né? Então, cola lá, dá um oi lá pra eu saber que você viu esse vídeo aqui, beleza? Vamos lá, vou desafiar ele aqui, ó Com o próprio leader mesmo Ele mudou aqui Cada dia ele tá dando um tipo de bônus diferente, né? Cada personagem aqui Mas ontem, no meu caso, foi o Aizawa E eu vou estar usando aqui o leader E vocês vão ver como é que ele fica Rápido pra caramba Ele, tipo, derreste qualquer boss aqui no game Se você tiver aí um leader upado, né? Então, beleza? O Renekese aqui é um... O Homem-Polvo, né? Provavelmente ele vai ficar... Indo pra lá e pra cá Mas, beleza, vamos tentar aqui, ó Vocês podem ver que a gente tá com 20%, ó Fica atento ali embaixo, ó 38% Ele vai aumentar isso daqui Ó, 52% 73% Vocês estão vendo que o leader tá batendo mais rápido, galera? 93% Olha a velocidade dele 114% Você não pode ficar longe do boss, tá? Mas é que eu vou explicar pra vocês como é que funciona depois Queria mesmo explicar mais o leader batendo Olha isso, galera 162% 187% Olha a barrinha ali embaixo Olha a velocidade dele, galera, batendo 200% 200 por hora Olha isso Olha a velocidade do leader batendo, galera Que insano Ele... Derrete qualquer boss isso daqui, ó Qualquer boss que você pega pra fazer com o leader Ele vai derreter Só que tem que tá upado o seu leader, né? Se não tiver upado o leader Ele não vai dar um dano tão grande assim Então tem que tá desviando aqui do bicho agora E batendo aí sem parar nele Se você cair É importante você já levantar E tentar grudar no bicho Pra você não perder a sua velocidade E ali tá, ó 200% Continua desviando aqui Tá acabando ali o tempo, né? 13 Eita Na hora que faltar alguns segundos Eu vou tá Soltando aqui o ultimate do leader Pronto Aqui eu solto o ultimate Porque vai acabar ali o tempo, né? Vamos ver aqui o dano Que o leader deu Beleza Vocês viram ali, ó 200% Vocês viram a velocidade do leader batendo, galera É insano É insano essa velocidade Que ele começa a bater Bati ali 1.097.226 Com o leader com 18.000 de poder, tá bom? Deixa eu sair aqui do estágio, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona, né? Como é que você faz esse combo aqui Porque ele é muito bom pra você Estar utilizando em Em eventos, né? Como esse aqui, por exemplo Aqui, meu leader, não tá upado Se ele tivesse, ele faria mais um Um estrago bem maior aqui Deixa eu colocar aqui no modo treinamento Pra tá mostrando pra vocês Treinamento Beleza Vamos lá desafiar com o leader Nunca mais você vai errar O combo do leader, galera É muito simples Você pode começar tanto com o ataque básico Ele vai Encher a barrinha aqui embaixo Ali em cima, ó Ali embaixo Ali em cima não, ali embaixo Vocês tão vendo a barrinha ali, ó? Ó O vermelhinho ali, ó Tá subindo, ó Tá vendo, ó? Ele tá subindo Você pode começar tanto com o ataque básico Quanto com o W, né? Que o W, ele já vem Já faz isso Já enche, ó O W, ele basicamente Já deixa cheio E aí, o que acontece? Pra você subir Ué, cadê o bicho? Ah, tá aqui Pra você subir aqui, ó Você precisa, tipo Trocar a marcha do leader, sabe? Ele é como se fosse Uma moto mesmo Um carro Você vem Ó E aperta o Q Então você vai bater Ó, você vai Vai vir aqui Vai bater no cara Vai bater Vai bater Vai bater Vai esperar encher Ou quase isso Aperta o Q Ele troca Ok, né? Aí dá pra frente Quer dizer, vai pra trás Vai pra frente Avança no cara, né? E você continua batendo Depois de novo Com o ataque básico Aí, ó Depois você aperta o Q De novo Toda vez que encher Ali embaixo Você aperta o Q Pra Conseguir, né? Ó Aumentar a velocidade dele Aí você continua Atacando com o ataque básico Ou você também pode Já pegar ali Usar o W Ele vai ficar mais alto também, né? E já vai encher de novo ali, ó E aí o leader, galera Chega em 200% Dessa maneira, ó Vai atacando O ataque básico Quando o Q Ficar disponível Você usa ele, né? Espera encher de novo Usa o Q de novo Usando o ataque básico E aí o leader Chega em 200%, galera Ou 200 por hora, né? E aí ele fica insano, galera Olha isso A velocidade de ataque dele Por isso que ele é muito bom, né? Pra estar utilizando Com boss Se você tiver ele aí Ocupado aí Entre os meus personagens Eu lida Que nesse tipo de situação, né? É o que mais dá dano Nesse tipo de boss Assim que você precisa De pegar rank, né? Pra conseguir uns bons prêmios Então basicamente É O ataque básico Usa o Q pra trocar, né? Aumenta a sua velocidade Ou você já começa Com o próprio W mesmo, né? Ele também Já vai encher a sua barrinha Ali embaixo E depois você continua Aí você pode utilizar o especial, né? Que é a barrinha mesmo Apertando ali Pra aumentar Esse bônus aqui Que a gente tá Atacando o monstro, né? Ou você pode também Tá soltando ultimate Mas eu recomendo Você soltar ultimate Mais pro final, né? Nesse Nesse boss ali Como vocês viram, né? Então é basicamente assim Que você chega em 200% Com o Lida O talento dele Que eu upei Mostrei pra vocês, né? É a parte do Direita Parte de cima E aí Eu tô vendo ainda Que eu vou tá upando Aqui nele depois Mas ele é muito bom Pra você tá fazendo Boss assim De evento Se você tiver a oportunidade De tá upando ele Dando atenção pra ele Vale a pena Tanto que no PVP automático Ele acaba derretendo Muito Personagens, né? Como o Cristiano, por exemplo Que acaba derretendo Porque o bot Por algum motivo, né? Nesse Nesse modo aqui, né? Nesse modo aqui não No modo Aqui, ó Versus Nesse modo de batalha aqui Ele consegue sair trocando A marcha do Lida, né? Ele acaba com uma boa velocidade Por isso que o Lida É muito apelão aqui, né? Então é assim que você Joga de Lida, galera Se você for jogar No modo corpo com a galera Se você for fazer evento Você tem que utilizar Esse modo de jogo com ele Pra tá conseguindo P.A. 200% de velocidade E 200% de velocidade Você derrete qualquer bicho Aqui no game, beleza? Eu espero ter te ajudado Se esse vídeo te agregou De alguma maneira Eu peço-me de mentir Seu like e sua inscrição Se não for inscrito Aqui no canal, né? E comenta aí embaixo Se você já sabia Ou não Esse combo aqui do Lida Lembrando Que eu tô em live Lá na TV roxinha, né? E se eu não abrir a live Eu já tô perto de abrir E eu te convido a estar participando, beleza? O link tá aí na descrição Eu convido você A estar participando na live Muito obrigado Se você acompanha esse vídeo até aqui Se cuida, até a próxima E tchau, tchau!